Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Recebendo hoje o vereador reeleito com nove mil duzentos e sessenta e um votos pelo PRD, Wanderlei Porto, primeiro parabenizado pelo resultado, vereador, e mais uma vez, seja muito bem vindo aqui a FM Tempo e nosso Café com Política. Bom dia Guilherme, bom dia Adriana, bom dia a todos que nos acompanham aqui, sempre uma alegria, um prazer estarmos aqui e obrigado, né? Por essa por esse processo que a gente viveu aí tão intenso. Vereador, então vamos começar aqui a nossa conversa falando sobre intensidade e tem sido assim os últimos dias na Câmara sobre a discussão a respeito de reforma administrativa. É, ela tá dentro do esperado por uma prefeitura que agora e a gente tem ouvido isso de mais de um dos vereadores eleitos, daqueles que estão chegando em primeiro momento de dizer, é uma prefeitura que terá efetivamente a cara do prefeito Fouadio Noman. A reforma é vista como essencial pra garantir e isso ao prefeito na gestão que se inicia no ano que vem? Eu acredito que sim, é uma reforma que já vinha sendo tentada, né? Já há algum tempo. É, a gente entende que o prefeito ele precisa colocar a sua digital de fato na na prefeitura como um todo, eu acho que ele vai ter toda a liberdade pra fazer isso agora, de agora em diante, é uma reforma que contempla temos em temas importantes, eu por exemplo defendo muito o fortalecimento das regionais, por ter sido secretário regional, sei da importância que é o papel da regional na ponta e que isso se perdeu, ainda não é o ideal pras regionais, mas já vai ser ali uma forma de fortalecer, eu acredito que é de fundamental importância a reforma e ah, mas tá aumentando o gasto, tá aumentando isso, tá aumentando negócio, acho que há um remanejamento também interno que já existe, então e é tudo dentro da capacidade que a prefeitura pode oferecer. O PRD espera o que dessa reforma administrativa? Eu digo até mesmo em relação a cargos, em relação a espaços dentro da própria estrutura da prefeitura? É, não há uma preocupação do PRD em ocupar espaço, o PRD ele sempre foi parceiro do prefeito Foad desde o momento que ele assumiu a a prefeitura, foi assim também na campanha e e nunca teve essa essa questão de de impor ao prefeito uma participação de cargos pra pra que a gente pudesse apoiá-lo, então a gente acredita muito no trabalho dele, acredito muito na pessoa dele, então a gente é parceiro, logicamente o PRD tem bons quadros, bons nomes que podem ocupar algum cargo caso seja convidado, mas essa não é uma preocupação do PRD. Ah, como é que o partido tá avaliando a condução até agora que a prefeitura deu aos principais projetos que ela pretende levar à frente? O prefeito tá falando muito sobre reforma, ah, e os recursos já estão lá pra BRT da Amazonas, falando muito ainda sobre conclusão de obras relacionadas às chuvas, eh, tem outros temas que foram promessas de melhorar a atenção psicossocial e outras relacionadas às escolas, cabe tudo numa gestão Foad a partir do ano que vem e o caminho que o prefeito desenhou na sua reeleição é aquele que o partido espera ou tem ainda lacunas que precisam ser preenchidas por temas, por exemplo, que o PRD pensa sobre causa animal e outros que não estão bem contemplados hoje? É, a gente acredita que sim, eh, em relação a causa animal, até pouco antes de entrar no estúdio, tava em conversa com o secretário de meio ambiente, há uma uma conversa com o prefeito de ampliar, por exemplo, a questão do hospital público veterinário, então a gente quer ter mais um hospital, eh, é o nosso desejo que o hospital seja vinte e quatro horas e pronto atendimento, até porque nós temos uma lei importante na cidade de minha autoria, é que quem atropelar o animal é obrigado ali a prestar o socorro, então tendo um hospital público veterinário de porta aberta vinte e quatro horas, eh, vai fazer com que, eh, aquilo que é criticado nesse projeto não seja mais, então é uma opção que que vai ter ali, mas a gente acredita que tudo que tá sendo proposto é interessante pra cidade, todas a as ampliações, a questão da causa animal, a gente defendia que eu acho que a causa animal no mínimo teria que ter uma subsecretaria aqui na cidade, ainda não foi contemplado dessa forma, a gente tem lá uma uma diretoria, mas a gente espera o já com alguns compromissos que nós fizemos com o prefeito nesse sentido, compromisso de pauta, então ele pretende ampliar, pretende aumentar o número de castrações na cidade, então isso pra nós é importante e o nosso trabalho através das emendas impositivas, a gente também vai contemplando de certa forma essa questão como um todo. Na gestão FUAD ainda tem a questão do transporte público, a questão do novo contrato, né? De um ônibus, eh, qual é a expectativa do senhor? O senhor acha que a discussão vai caminhar, já é pra começar agora, porque não dá pra deixar pra última hora, né? A gente já viu eh os transtornos que que são, que surgem quando a gente deixa pautas tão importantes da cidade, eh, pra serem discutidas muito em cima da hora. Então já é hora da prefeitura encampar essa essa discussão? Eu acredito que sim, eu fui o nessa legislatura, fui o vereador o primeiro a assinar a a CPI da Caixa Preta BH Trânsito, participei efetivamente da CPI, eh, tenho plena ciência de quão nocivo é esse contrato pra cidade e defendo que a prefeitura tem que fazer exatamente isso, Adriana, né? Começar todo um planejamento, toda uma preparação, porque se não chega perto do do momento, ah, aí fica aquela aquela situação na na correria e e aí a cidade é prejudicada novamente por mais quantos anos, né? Porque já são vinte anos, né? Vão ser vinte anos com esse contrato que eu entendo que é muito nocivo a população de Belo Horizonte. Então eu espero que a prefeitura já esteja trabalhando nisso, já esteja pensando um formato que vá garantir ao cidadão qualidade no transporte, preço justo e e a gente espera que isso possa fluir de uma forma melhor pra cidade. A CPI indicou caminhos, vereador, pra construção desse contrato a partir de agora, a gente vê mudanças específicas, por exemplo, na remuneração a partir de quilometragem, era algo que não constava inicialmente no contrato, foi um adendo que entrou nessa nessa definição jurídica mais recente da prefeitura. Mas assim, tem solução pra não termos a passagem mais cara do país sem ter um subsídio ou tem que ter subsídio ou uma outra conversa que era fracionar os serviços que são colocados dentro desse contrato. Olha, bilhetagem é uma coisa, manutenção é outra coisa, o transporte efetivamente é outro, tem um caminho minimamente desenhado pra onde ir? Pois é, no mundo a gente tem vários formatos, tem um formato que é totalmente estatal, tem um formato que é totalmente privado, tem um misto que é o nosso caso, eu entendo que a questão do subsídio, ela de certa forma, ela é importante pra segurar passagem, ou aumento de passagem, por exemplo, mas que seja da forma que nós implementamos de um tempo pra cá, porque antes era dado subsídio, sem exigir contrapartida alguma e a gente não sabia o que ocorria. Dentro das últimas vezes que foram liberados subsídios com a nossa votação na Câmara, a gente exigiu uma série de questões e conseguimos vários avanços, eu acho que a CPI, né, até voltando, ela apontou, alguns caras mostrou o que que houve de fato de irregularidades naquela licitação, mandou pro MP toda as pessoas que a gente estava ali indiciando, né, mostrando que havia algum tipo de problema, mas a gente entende que eu acho que tem que ser estudado de certa forma, a gente precisa pensar no bolso do cidadão, eu não sei se a cidade teria condição de bancar o sistema todo por conta própria que alguns municípios fizeram, mas isso tudo tem que ter estudos mesmo, fazer conta e pensar sempre no cidadão, eu acho que a gente sabe que a empresa ela tem um alto custo de operação, isso é de forma clara, combustível tá sempre aumentando, manutenção de peças, isso a gente não questiona, o que a gente questiona é o que a gente identificou na CPI que foram superfaturamentos, por exemplo, você tinha garagem de ônibus sendo paga por uma empresa, mas três declarando que tava pagando aquele aluguel, então assim, tudo havia muita coisa superfaturada, então acho que isso aqui a gente não pode permitir e aceitar. Queria falar com o senhor também sobre a figura de Álvaro Damião, a figura do vice-eleito, né, qual papel ele vai ter nessa legislatura, nesse mandato, nós ouvimos outros vereadores aqui, é, no nosso Café com Política e a grande maioria dizendo que o Álvaro Damião tem um papel fundamental que é essa interlocução com a Câmara e Prefeitura. Ele realmente vai ser esse elo pra tentar, pra tentar minimizar qualquer tipo de animosidade que houver em relação a outros vereadores e a grupos dentro da Câmara? Eu acredito que o Álvaro tem total condição de exercer esse papel por, né, estar convivendo com a gente ainda no restante desse mandato, conhece a Câmara Municipal, conhece os vereadores, acredito que tem feito aí agendas com os vereadores novatos também, e é importante salientar também que essa interlocução Câmara com Prefeitura, ela tem melhorado ao longo dos tempos, principalmente com a chegada do do Anselmo José Domingos como secretário de governo, acho que isso melhorou muito a nossa interlocução porque o Anselmo também vem do Legislativo, foi vereador de Belo Horizonte, primeiro acompanhou o pai dele como vereador cinco mandatos em Belo Horizonte, foi vereador por dois, foi deputado, entende eh o papel do vereador e acredito que tudo isso fortalece eh a gente não sabe ainda qual vai ser ali a a função que o prefeito vai dar ao Álvaro Damião, mas a função que o prefeito conceder a ele, ele vai ter total condição de exercer de uma forma eh brilhante e é uma pessoa muito dedicada, muito querida, então a gente espera que que ele possa também atuar nessa interlocução com a gente e e também algum outro papel que o prefeito conceda a ele. Só participou daquele já famoso entre os vereadores de Belo Horizonte, quem discute política na capital, do vídeo apresentando uma espécie de endosso à candidatura colocada de Juliano Lopes Lobato como presidente da Câmara a partir da próxima legislatura. Eh isso é um comum acordo com a prefeitura de Belo Horizonte, a enxerga-se na na gestão FUAD de alguma maneira, na base de apoio do prefeito, tendo Juliano Lopes Lobato como um bom nome, um bom nome com acesso à prefeitura, com capacidade de diálogo, que virtudes é possível apontar que ele possa ter pra esse apoio inclusive que o senhor apresentou naquele vídeo. Eu acredito assim, primeiro ponto, eh essa vai ser a terceira eleição de mesa que eu participo e e ela me lembra muito a primeira eleição que eu participei uma vez que pra se discutir a mesa não se discutiu base ou oposição. Essa composição hoje que tá declarada em apoio ao Juliano, ela consta quinze nomes da base e e nove nomes aí que né possam ser oposição. Eh então em nenhum momento das tratativas eh houve essa questão ah nós vamos ser a mesa vai ser base vai ser oposição não é uma mesa que tá se discutindo de forma interna que eu acho que tem que ser o o a câmara municipal eh com todo o respeito da da prefeitura o Juliano é uma pessoa que já batalha muito tempo eh por ser presidente da mesa eh já tá indo aí pra pro seu quarto mandato né? Tem toda uma uma experiência eh acredita então que a câmara vai estar em boas mãos e e sem essa preocupação de de oposição ou não teve uma conversa a prefeitura e nenhum ninguém da prefeitura me chamou, conversou eh até pelo fato da gente ser base em nenhum momento, ah Vanderlei, por que que você declarou apoio? Ó, não declarou, então nunca teve isso, então a gente teve essa liberdade e pra gente conversar também, deixamos isso claro, é que a gente quer uma mesa obviamente que não seja eh totalmente base, mas que seja uma mesa independente, mas uma mesa que respeite o poder executivo, que a gente tenha toda uma relação republicana pensando na cidade, eu acho que essa legislatura por alguns momentos a cidade parou por causa de problema entre câmara e prefeitura, então acho que é o momento de a política ficou, a eleição ficou pra trás, a gente olhar pra frente eh a gente tem dito isso internamente lá na câmara que não tem terceiro turno, então hoje por exemplo a gente tem uma ação que a gente respeita da da oposição em relação principalmente a questão da reforma, mas fica como se fosse um terceiro turno, o terceiro turno passou eh é olhar pra frente, olhar pra cidade e eu acho que é nesse caminho que a gente tem que seguir. Deixa eu estender aqui na pergunta, Helena, pra saber uma questão, o fato de Juliano Lopes e Anselmo José Domingos, secretário de governo, terem integrado o mesmo grupo político enquanto estiveram no PTC, né? Um partido já já extinto eh ajuda nesta relação entre executivo e legislativo potencialmente? É o na verdade o Anselmo acaba que tem uns afiliados ali na o meu a minha primeira função na vida pública foi com o pai dele em janeiro de dois mil e quatro, eu fui assessor do pai dele, José Domingos, depois fui assessor por um período dele eh eu acho que isso não não influi, eu acho que porque a relação do Anselmo ela é boa com todos os vereadores eh não tem uma e em nenhum momento também o Anselmo interferiu nesse processo eh e quando eu tô aqui no assunto com ele ele perguntou Wanderlei eu tenho que aguardar o posicionamento do prefeito pra gente conversar então não teve eh absolutamente nada disso mas a relação dele é boa com todos os vereadores então eh eu não vejo que isso seja um ponto a mais ou a menos mas eh eu acho que vai ser importante né? De toda forma. Já tá caminhando pro finalzinho mas eu queria saber sobre a nossa Times Square. Teremos? Ué eu acho que sim. Nós vamos votar em segundo turno ainda já agora em dezembro eh o projeto tá concluso pra segundo turno já na reunião de colégio de líderes já ficou acertado que ele vai ser pautado é um projeto que visa proporcionar pra Belo Horizonte um espaço de turismo um espaço porque a gente percebe que o centro da cidade ele tá deteriorado ele tá eh esvaziado hoje com os comércios regionais terem se fortalecidos o centro ficou muito eh desprovido basta ver o tanto de loja vazia então eu creio que se a gente tiver um ponto turístico ali dessa forma como é em Nova em Nova Iorque como é em Xangai e em outros lugares do mundo eu acho que pode ser um atrativo interessante pra cidade a é natural que tenha algum tipo de crítica por parte da esquerda mas o que a gente entende é que vai trazer um modernismo pra cidade e a gente tem plena consciência de que que vai ser algo positivo. Nós conversamos com o vereador releito de Belo Horizonte, Vanderlei Porto do PRD. Vereador, muito obrigado por estar conosco aqui agora nessa nova fase no novo estúdio e evidentemente daqui a pouco chamamos de novo pra conversarmos mais sobre a cidade e tem muito assunto saindo da região do colégio de líderes, das intenções do prefeito Forge Noman e de assuntos importantes pro Belo Horizonte. Obrigado. Eu que agradeço, né? Mais uma vez por estar aqui, parabéns a todos por esse por esse trabalho de excelência que vocês vêm realizando no jornalismo da nossa cidade, do nosso estado. Obrigada, viu vereador? Espaço sempre aberto aqui.